Mais uma do nosso primeiro DVD Acordei meio grogue deitado em cima da maca E uma moça vestida de branco olhando pra mim Uma agulha espetada no braço e o soro pingando Eu não lembrava dela, mas ela lembrava de mim Você de novo aqui, tá virando brincadeira Chega sempre carregado, toda sexta-feira Aqui não é sua casa, e glicose não é água Enfemera, é a última vez que você pega minha veia Já que eu sofro por falta de amor e falta de glicose O amor não tem jeito, mas compro açúcar Enfemera, é a última vez que você pega minha veia Já que eu sofro por falta de amor e falta de glicose O amor não tem jeito, mas compro açúcar Meto açúcar na dose Enfemera Enfemera Tem jeito não, viu? Parar de beber, eu não vou parar nunca Segura assim Você de novo aqui, tá virando brincadeira Chega sempre carregado, toda sexta-feira Aqui não é sua casa, e glicose não é água Enfemera Enfemera É a última vez que você pega minha veia Já que eu sofro por falta de amor e falta de glicose O amor não tem jeito, mas compro açúcar Meto açúcar na dose Enfemera É a última vez que você pega minha veia Já que eu sofro por falta de amor Meto açúcar na dose Enfemera Essa daqui eu ofereço a todas as enfermeiras do Brasil Tchau